E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Leonel e estamos de volta com a nossa série de Watch Dogs ADLC. Lembrando aí galera, o canal do nosso parceiro Coyote Explosivo, link na descrição. Vamos então continuar aqui em busca do nosso 100%. E no último vídeo novamente, esqueci de mostrar a porcentagem, a gente está em 78.4. Então vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. Vamos pegar este carrinho. Tem mesmo. Não, bombeiro! Aí você me trola, né? Venditório que eu fui ativar esse farol, viu? Ou melhor dizendo, esse semáforo. Pô, ele está longe essa missão, achei que estava aqui do lado, achei que era naquela rua ali já. O bagulho está lá na minha casa do caramba. Chegamos. Achei que está dentro da loja, bagulho. Só faltava, né? Chegamos. Transportador, levar o carro sem danificá-lo. Homem misterioso, se topar dar uma volta, tenho um trabalho pra você. Cadê? Esse carro aqui é bruto. Nossa, deu uma raladinha porque tinha um poste no chão. Vamos lá, vamos com cuidado. Caramba! Será que está chovendo o asfalto molhado? Tem que tomar mais cuidado ainda. Tchau! Oig! Tchau! 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 Vamos chegando, levamos com calma. Ah, tem o tempo, né? Posso esquecer disso. Chegou. Juro que você dá um novo significado para a Fúria Sobre Rodas. Ainda bem que trabalha pra mim. A musiquinha querendo me trollar. 21 barra 29 nos carrinhos já. O que mais a gente tem por aqui? Nada. Vou fazer este aqui agora. Então, é uma viagem rápida. Esse negócio do fast travel quebra um galhão, né? O pior é que no Mafia 3 não colocaram isso. No Mafia 3 você perde uns 10 minutos só indo de um lado pro outro. Aqueles carros, merda. Facilita muito, porque são muitas... Bom, pelo menos aqui, né? Muita missão. Olha, gente, ele fica andando de carro de um lado pro outro. Toda hora. Não dá, né? Toda hora não dá. Estou ansioso pra sair daí do Watch Dogs 2. O jogo parece que está bom demais. Pegamos mais um contrato aqui. Vamos ver qual será este. Transportador novamente. Tá, né? Vai estar aqui dentro. Aqui, ó. Preciso de você dirigindo. O negócio vai ficar tenso. Tudo indica que vai ser esse. É esse mesmo. Carrão do Lucky Queen. Esperar que esse carro aqui fosse tão rápido assim, não. Olha, rapidão, ó. Para que é estiloso, né? É, vou ficar vendo o estiloso do carro e esquece de olhar pra frente. Aí já viu, ó. Segura. Ah, valeu. Bela atalho que o GPS me deu. Agora qualquer toquezinho é suficiente pra me perder. Vamos lá, com calma e... Chegamos. Quase. 1 a 0 para a galera do bem. Bela direção. Muito obrigado. Aí, mais uma missão concluída. 73% de dano, né? Fica muito foda aqui no Watch Dogs. É isso aqui, ó. Os pingos. Ficando na água. Show de bola. Pena que aí você anda, né? Não tem reação nenhuma. Mas tudo bem. Ainda assim, o gráfico é show de bola. Vamos ver o que a gente tem por aqui, é. Bem, esse aqui... Não vou dar fast drive não, que a gente já tá bem do lado. Opa! Tem um carrinho bom aqui, ó. Opa! 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 Buzilei, eu buzilei. Sai da frente. Mas isso aqui é muito rápido, meu. Chegou. A gente livre localizado. Tem aquele de roubar dados, né? Faz tempo que a gente não faz aquele de... De ter que defender alguém. Tenho algo para você, mas vai precisar de umas rodas. Oita caraca! Cadê esse cara? Os paradinha não é... Os paradinha não para a minha Ferrari, não, filho. Teve dá mais. O que the gun reviews... Que brilho... Essaqui vai precisar melhor. Já tem mais medo. que merda, mano. Sério que eu destruí o carro dele, esse toquezinho? Sei que não foi lá aquele toquezinho, né? Quase. Nossa, eu pego que agora eu não vou ter minha filha. Ah, mas tem isso aqui, é. Ah, limousine? Nossa, arrebentei os caras ali, coitados. Nossa, que filha da mãe! Eu já cheguei com o cara me fudendo. Nossa, agora ele tá botando pra fuder mesmo, hein? Filha da mãe. Tem que manter perto dele, porque assim ele não vai conseguir usar os tubos de ar. Vai ser muita sacanagem isso, meu. Tá chegando pertinho dele. É, beleza. Eu já dei uma paulada de frente com ele e não aconteceu nada. Nossa, vou ficar dando volta aqui até que horas. Olha isso. Eu tenho um prazo de perto já. É, gente. Nenhum, eu não vou usar o carro do carro. É, gente. T Victoria. Matiã! É, gente. Mãe. É, gente. É, gente. Pronto, agora foi Caraca, esse deu trabalho, hein Só consegui concluir mesmo que eu fechei ele ali Que se não, ia prolongar mais ainda Aí tá aí, missão concluída Opa, já tem uma bem aqui do lado, perfeito Foi até bom, perdemos tempo lá, mas ganhamos aqui, ó Exploda os dois alvos Não seja detectado, ok Cuidado com o efeito colateral, homem misterioso Sempre cuido Poderia brincar e usar a Eugine de novo, né Dá pra usar? Ah, não dá porque eu não tô dentro da área Ó, agora eu tô Ah, eu tô com o bagulho errado Agora sim E aí, beleza? E aí, você vai morrer? Não tá, né? Jogou o bagulho no chão só porque eu vi o carrinho Falando, tem que estar muito perto Sinal fraco O que é esse Y detonar? Vamos ver o que que é Ah, da hora Ah, tem um Morreu Ah, isso aqui Nossa, quase, hein Quase eu me laço Aê Concluído e também não fui detectado Graças a Eugine novamente Tudo ocorreu direitinho Como sempre Vamos ver o que tem aqui próximo Tem esse do carro aqui Missões dos Agens Dezoito de vinte, hein Tá faltando só mais duas Não precisava ter se jogado Tá, mas tudo bem Chegamos Turbo É, realmente faz tempo que a gente não faz Aquele de Proteger o maluco Provavelmente vai ser que essa moto toca aqui, ó Preciso que pegue o seu carro e saia daí Tenho um trabalho pra você Ou moto, né Valeu Então, vamos lá Uau Uau Chegou! Ah, foi de boa. Às vezes você me assusta, homem misterioso. Essas manobras foram malucas, mas valeram a pena. Aí, mais uma missão concluída. Um minutinho. Foi de boa. Bom, aqui a gente não vai ter mais nada próximo. Vou fazer aqui então essa varredura das ruas. Não, de outro lado. Preciso de um carro. Olha o céu. Polícia, indica a natureza de sua imigência. Não, não, não. Não, não. Eu não perdi. essa tia ali, explodou o alvo e não seja detectado, oh, esses caras estão vinculados a pelo menos 12 crimes violentos, façam o que for preciso, ah, eu falei, ah, eu tô sem o bagulho, uma arma que eu tô, eu ia brincar com a Eudine, mas deu pra ver que não vai dar, nossa, eu quase fui detectado, é, tá pegando o que esses tiros que não acerta o cara, é tipo uma limitação, aproveitar aqui o escuridão, acho que não vai dar tempo não, que porra foi essa? tá aqui, oh cheguei, cheguei pera, não, fazer parar aqui em cima tá difícil, hein? haha, deu certinho não, não, não pra parar aquele ali tem que ser assim, oh ok, beleza nossa, tem outro cara ainda, não sei que tinha acabado não sei que tinha acabado cadê ah, filha da mãe tá em cima nossa, eu fui detectado no último segundo nossa, mano, que vacilo e eu procurando embaixo e eu procurando embaixo e ela também tava em cima ah, sacanagem, mano, no último segundo tudo pronto, estou encerrando certo? tudo bem? é que eu escutei o barulho e ele tava subindo aqui, ó, tem... não, não tava não ué, como é que ele subiu ali? ué, eu achei que tinha uma escada aqui não sei lá como é que esse cara subiu ali bom, só sei que me lasquei ver que a gente tem por aqui próximo aqui em cima não tem nada tem aqui, ó três aqui então vamos fazer tem um carrinho aqui no esquema não tô a fim de pular grade opa, tudo bom? no é no não 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 Eita porra, tem uma polícia ali em cima. Será que não explodiu, não? Espera, essa caminhonete é de quê? Blindada? Chega de brincar, né? Vamos para a missão. Derrube os dois alvos sem usar armas. Fazia tempo que a gente não fazia uma missãozinha dessas. Derrubar dois e eu estou sem o... Paradinha aqui para encontrar os caras. Estamos fazendo algo bom. Sem usar armas vai ser difícil. Vai ter câmera aqui dentro? Preciso de uma câmera que vai me jogar lá dentro. E aí... O que é isso? Não tem nenhuma câmera aqui dentro? Achei O cara que tem que golpear Esse aqui da pra mim explodir, mas tá bugando Só espera que ele... Ih, o outro tá se aproximando Não, 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 não Ué, não explodiu? Eu não estou vendo nada, vou continuar Ah, eu já achei os dois já, tá beleza, tá aqui os dois Cuidado Cuidado Quero não usar a principal não Quero não usar armas Falou Bom, já foi Nossa, que filho da mãe, mano, o cara me arrebentou Ah, mano, é sério Nossa, o cara foi fugindo a cara dura Sai É que eu nem vi ele fugindo Agora tem que ir atrás, né Não tem outra escolha Não tem outra escolha Não tem outra escolha Nossa, ele pulou do carro Não tem outra escolha Não tem outra escolha Oi, estou pronto aqui Saindo Certo Tá aí, missões dos agentes 20 barra 20 Vamos esperar por essa não Vamos fazer esse do carrinho que está aqui do lado Então tá aí, calculamos mais um Ai, ai Quebrei todinho quase, né Nossa Contrato aceito Agente livre localizado Nossa, olha o carinha Ele arrebentando o carro Preciso que pegue o seu carro e saia daí Tem um trabalho pra você Ok Será que esse é de proteger? Ah, esse é Ah, esse é Nossa, demorou pra gente fazer uma dessa, né Então tá Nossa Nossa, já deu uma paulada nele, ó Olha o doce Um Tudo bom Um Não Um 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 Caramba, velho Oh, velho É que passou seco, hein Nada, mãe Nossa, tá chegando mais carro ainda Toma aí, ó Figura Caramba, meu amigo Toma aí, ó Segura Caramba, o carro já tá na merda Não Caramba, viu Fechei o semáforo e acabou atrapalhando ele É, essas missões aqui não é fácil não Vamos lá, de novo Fala que você dá uma palada nos caras e não acontece nada, mano Boa Fala vez Fala 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 Ainda bem que ele bateu no outro carro, tava vindo Eita caraca mesmo Acho que não vai dar de novo Porra, daqui a caminhonete rodou Ficou travado lá no caminhão Vamos filho, acelera Caramba, demoli gente pra caramba aí Boa, arrebenta o carro mesmo sozinha Caramba, esse negócio tá longe Tem um vindo num pau danado lá atrás O cara veio num pau danado que até passou direto É, eles viram né, mas passaram direto ali Então tá aí, missão concluída 25 de 29, é, tá acabando isso aqui também Bom, então é isso aí galera Vou finalizando este vídeo por aqui E a gente se vê no próximo vídeo da nossa série de Watch Dogs Aqui a DLC Mas opa, não vou esquecer dessa vez de mostrar aqui a porcentagem 80.6 E a gente concluiu também aqui os agentes Falta 9 da milícia 4 contratos de carros Mais 2, 3 vídeos E aí a gente já finaliza tudo Ainda tem as coleções dos áudios né E as investigações É isso aí Então um forte abraço e acho que a gente se vê no próximo Falou e até mais Tchau